É a primeira parceria profissional deles, né? Eu só queria saber a hora que você olhou pra Marocas e enxergou a Juliana e falou assim Ai, tô meio confuso aqui. Ou ela olhou pra você, hein, Juliana? Eu sou que nem a Marocas, eu gosto de ser conquistada. Mas foi meio que tudo junto. Porque foi, antes do encontro, o Nicolas e a Juliana, foi um encontro artístico, né? Nós não fazíamos a preparação juntos. O Léo, o diretor, não queria que a gente se cruzasse. Pra na hora do choque, acontecer realmente o choque, né? Na hora dos dois, assim, olharem em cena, se estranharem. Quem é você? E isso aconteceu. E aí... E de bermuda. E de bermuda, desnudo. Bermuda, deixa qualquer um. Não é? Não, é que a novela inteira é uma crônica de comportamento, né? São choques temporais, sociais, culturais. Só que a síntese disso tudo é amor. E aí, o amor fez com que Samuca fosse descobrir na Marocas. E... Algum tempinho depois, o Nicolas... Que bom, fico feliz, fiquem muito bem. Teve um encontro dos dois, na época da gravação em São Paulo, é rapidinho. E eu fui ao teatro com a Cara e minha mãe. Encontrei os dois, falei... Eles dizem que não tinha nada. Não tinha nada. O Edson olhou pra gente. Ele olhou, tipo assim, vamos pedir uma foto. Falei, Edson, aí ele olhou... Muito bom. Tá vendo? Vai encerrando o futuro.